Mas maravilhosa tem que ser a medicina brasileira e do mundo Para ver se a gente consegue encantuar essa desgraça chamada Covid Doutor Evaldo Stanslão Moço de Pusfundo, Cidade Satélite de Muzambinho Eu queria saber do senhor O pior já passou, doutor? Agora com essa delta aí, a coisa vai começar tudo de zero Mas vamos morrer, nós vamos morrer tudo, doutor Boa tarde Eu diria para você que o pior talvez tenha passado Mas a gente ainda tem que ter cautela porque a delta realmente é uma ameaça Precisamos ficar de olho nessa varinha de delta, sem dúvida nenhuma Doutor, mas o senhor não reclamou desta feita Que Poço Fundo é uma cidade satélite de Muzambinho? Ah, meu Deus, eu não reclamei não Muzambinho e Poço Fundo É que são duas regiões metropolitanas Que englobam ali Poço de Caldas, Alfenas, Poço Alegre Então quando as duas regiões metropolitanas se encontram, a gente está em casa Não tem que reclamar não, estamos juntos Isso, isso Poço Fundo, pequenininha, pequenininha Mas nos deu o doutor Evaldo O Lorival Luz, presidente da BRF E também tem mais uma figura Ah, o nosso diretor jurídico da Band Poço Fundo está enjoada Mas nem nunca vai chegar a Muzambinho É, e teve o café da Copa do Mundo que foi lá de Poço Fundo A cooperativa de Poço Fundo foi uma das que forneceu o café oficial da Copa, Milton Não, mas a cooperativa Cochupé é melhor Outra cidade satélite de Muzambinho que é Cochupé E tem a exportadora do Olavo Barbosa Da família do Olavo Barbosa que está no céu Mas enfim, o café sul-mineiro é o melhor do mundo E o detalhe, está tudo queimado lá, hein, doutor? É, rapaz Mas o café, nessa época de julho, assim, do inverno Que a turma está beneficiando o café lá Fica, você falou de queimado, fica um cheiro gostoso, né Boas lembranças da minha adolescência de passar férias lá, meu Sempre muito bom quando você me lembra disso, viu? Nossos cafezais estão queimados devido à geada Que eu queria dizer, viu, doutor? A geada foi braba lá Ah, eu estou aqui em São Paulo Não acompanhei Mas o meu pai estava lá em Poço Fundo E falou que o frio foi feio mesmo Que pena, viu, meu? Então, espero que o prejuízo não tenha sido grande, viu? É Mas faz parte da vida Ô, doutor E neste momento, a pandemia, futebol clube Quando é que vamos matar essa desgraça, doutor? Olha, você sabe, Milton Que eu tenho acompanhado Bem de perto essa questão do ritmo da vacinação Se a gente continuar vacinando Posso dizer pra você que até o final do ano Nós estaremos numa situação muito Mas muito melhor do que a gente já esteve Hoje o Brasil tem um pouquinho mais de 25% da população com duas doses Ou a vacina de uma dose completa Se a gente continuar nesse ritmo Talvez em 60, 90 dias Como a gente tem cerca de 60% da população com uma dose A gente chega aí a 60, talvez 70% da população vacinada Então, eu diria, Milton, que nós estamos no caminho A vacina realmente é um divisor de águas na pandemia A gente tem a pandemia antes e depois da vacina E, de novo O que a gente tem observado Que a Delta está causando um grande problema Mas está causando problema, sobretudo, em quem não se vacinou Você vê que os Estados Unidos Ele tem lá em torno de 50% da população plenamente vacinada E onde a Delta está causando um grande transtorno É naquela parte dos Estados Unidos, mais ao sul Onde tem uma população que não se vacina Se nega a vacinar Então, Milton, é possível que nesse ritmo vacinal O Brasil, se Deus quiser A gente, a primeira vez que a gente conversou sobre isso Você falava que o Brasil estava na lanterninha da vacinação E eu conversava com você do potencial que a gente tinha De alcançar a liderança Se Deus quiser, a gente vai alcançar a liderança Não por uma vaidade Mas por uma necessidade de controlar essa pandemia Ô, doutor Olha pra você ver Até nós estamos falando do nosso mil de sul de Minas Ah, já sei que Guaspe já tem 201 mortos por Covid Muzambinha em 93 e Monte Belo Do lado onde mora meu único irmão Já tivemos 32 Mas o que eu quero dizer com isso? Até me perco aqui Porque até em cidadezinha como Pósfundo Em que o ar é puro e tal Não sei o que A coisa está lastrando Não para Agora, o mais espantoso É você ouvir que o Joe Biden O homem mais poderoso do mundo Ele está pagando agora Não sei se 100, 150 dólares Para o cara ir vacinado Quer dizer, o sujeito para ter a vida salva Tem que ganhar dinheiro Quer dizer, é o fim da picada E essa pessoa, além de ser burra Não patriota Essa pessoa está extorquindo Quer dizer, ganhando dinheiro E sem vacinar Está passando a porcaria da pandemia Do vírus para frente Quer dizer, como é que pode chegar Num ponto desse Em que o governo tem que pagar Para o cara aceitar ser vacinado Dois dos meus filhos foram vacinar lá Ficaram 15 dias na República Dominicana Foram para Miami, para Nova York Fizeram a vacina Então tem gente fazendo milagre Para ser vacinado Agora, os americanos O país mais poderoso do mundo Os caras estão ganhando dinheiro Para vacinar Mas é um absurdo isso É, Milton A Organização Mundial da Saúde Ela coloca claramente Que esse movimento mundial Antivacina É uma das dez maiores ameaças À saúde global E lá nos Estados Unidos Isso é muito bem representado Em alguns outros países também Nesse sentido Eu sou um democrata Eu defendo as liberdades individuais Mas eu acho que em termos de pandemia O direito à vida O direito à saúde Ele vem adiante do meu direito individual E aí, o que acontece? Se eu não me vacino E me contamino Você pode falar Tudo bem, problema seu Você que morra Mas eu posso passar para frente a doença Então eu acho que o que o Biden Estava a fazer ali É endurecer um pouquinho Assim como no Brasil A gente tem mecanismo para isso Se você não obriga a pessoa Pelo menos você constrange a pessoa E cria mecanismos de dificuldade Que o não vacinado Vai se sentir um párea Porque é um absurdo Realmente a pessoa coloca em risco A sua vida É um direito dele Que põe em risco a sua vida Mas ele coloca em risco A vida do próximo E aí a coisa já fica mais complicada Então eu acho que o Biden E os Estados Unidos Estão procurando caminhos de fomento A vacinação Felizmente no Brasil A população brasileira Pensa diferente A grande maioria quer se vacinar E a gente tem que vacinar E aí eu penso que o direito coletivo Ele é maior que o individual E eu partiria dessa premissa Viu, meu Deus? Ô doutor, tem outra coisa Até para uma coincidência Aqui em casa Nós estamos pintando a casa Repintando, né? E passando também Tinta de verniz e tal Em outras áreas aqui E eram bons Bons profissionais Eu estava conversando rapidamente Com eles e tal E aí, rapaziada? Não cobrando Mas, ou seja, estão tudo vacinados Aí um Estou, eu estou, eu estou, eu estou Aí uns quatro, cinco Fala, não Eu não vou mexer com isso, não Vou virar lobisomem Ô doutor Uns falam que vai virar jacaré Como é que pode um negócio desse? Porque o senhor falou aí De que temos um segmento muito grande De gente que não aceita ser vacinado Mas essa informação de que vira lobisomem Vira bicho Vira jacaré Tem gente que pensa nisso mesmo, cara Como é que pode, doutor? É, é por isso, Milton Que esse papel que você exerce Como comunicador e outros Óbvio Com as imprensas São importantes Porque a gente precisa informar Eu acho que a gente tem aí As pessoas que são informadas E que se vacinam Nós temos as pessoas Que são informadas E não se vacinam E no meio Nós temos os desinformados Que não se vacinam E é esse grupo que me preocupa Porque esse grupo Precisa da informação correta Porque às vezes eles ouvem A informação do informado Que não quer se vacinar Por uma convicção ideológica Equivocada E ele influencia para o mal Essa turma Então a informação É o remédio para isso Mas eu queria te contar Uma experiência que eu vivi ontem Nós estamos fazendo um trabalho Com os alunos da faculdade de medicina Em Cubatão E nós fizemos ontem Uma testagem Na população da cidade Que vai ser continuada Por 24 semanas E eu fiquei com os alunos Um dia inteirinho na rua Milton E fomos em bairros e locais Muito populares Eu diria Até complexos Para a gente estar presente E o que nós observamos Nesse primeiro dia É que a grande maioria Das pessoas Se vacinou Milton Lugares de gente humilde Lugares de gente Que não teve Muitas vezes Acesso a uma educação formal Mas lugares Que a gente via ali O SUS vivo A presença do SUS Porque a vacina Chegou na turma E olha Eu quero dizer para você Que eu e os alunos Saímos de lá Muito felizes Então a minha percepção Milton É que o Brasil Realmente Se não faltar a vacina Ele vai conseguir chegar nisso E aí eu faço o contraponto Porque ao mesmo tempo Que eu fiquei feliz De ver as pessoas vacinadas Eu vi que muita gente Não estava nem aí Todo mundo na rua Aglomerado Muito sem máscara E para a nossa felicidade De pouco mais De 160 testes Que nós fizemos Encontramos dois Positivos E o resto negativo Então Mostrando Que quando você combinou A vacina Apesar desse comportamento Equivocado De muita gente Isso não refletiu Num aumento de casos Mostrando mais uma vez Um indício ainda Muito preliminar Da importância Da vacina Agora doutor É claro que No mundo inteiro Temos pessoas carentes Financeiramente No Brasil Meu Deus do céu Entendeu Agora o interessante É o seguinte É tudo de graça Basta você levar o braço Mais nada É de graça Para salvar a tua vida É de graça Então mesmo De graça O cara Não quer Tem uma parcela Como o senhor está dizendo Que não aceita Uns por ignorância Entendendo que vai virar jacareco Vai virar não sei o que E outra que Ah isso aí não serve Bom Aí é falta de cultura também Mas tem um pessoal Da cabeça dura também Tem psicopatia também Porque é isso que você falou Você deu um nome aí Cabeça dura Eu chamo de psicopatia Porque não é possível O sujeito tem que ser louco Para não pegar Uma vacina Que sabidamente Está beneficiando E que é de graça Quer dizer É só ir lá E se vacinar Não tem outra explicação Mas aí você vê o poder Da crença O sujeito quando põe uma coisa Na cabeça dele E hoje A xenofobia É um grande problema A gente tem que falar isso Quer dizer O sujeito às vezes fala Eu não quero essa vacina Porque ela veio Não sei de onde Quer dizer Isso não tem outro nome É xenofobia Às vezes a pessoa nem sabe O termo Não sabe o que significa Vamos no popular É preconceito Ou é um racismo Contra uma outra cultura Contra pessoas de outro país E impressionante Milton Como em 2021 Isso está presente Na nossa sociedade E não é só na vacina Em outros comportamentos Então A gente tem que Ficar de olho Milton Como cidadão Como pessoa No teu caso Comunicador Em que forma opinião Porque a vacina E esse comportamento Patológico De quem se recusa Às vezes é só um sintoma De alguma coisa maior Que são os sentimentos Piores Que estão escondidos Na espécie humana E que lamentavelmente Em 2021 A gente ainda não superou Esse tipo de preconceito E pensamento Pequeno Se o governo americano Está querendo pagar Parece que 130 dólares Para o cara vacinar Quer dizer Para ser salvo É um absurdo Agora Aqui no Brasil É de graça Como lá também É de graça E o governo Agora quer pagar Para o cara vacinar Quer dizer Tem que pagar O sujeito Para salvar A vida dele Agora aqui O senhor vai Na farmácia Para tomar Uma injeção De gripe Não sei o que Qualquer coisa Tem que pagar Agora para vacinar E gripe é uma coisinha Pequenininha Em relação ao vírus Do Covid Então Nós tínhamos Ora Eu repito Meus dois filhos Pagaram Ficaram 15 dias Lá na República Dominicana Em Punta Cana Para poder Aquela quarentena E tal Para chegar em Miami E depois em Nova York E se for tratar De outros assuntos também Quer dizer A gente faz um esforço Para ser vacinado Agora Gente que não aceita vacinar Olha Com todo respeito Sem escolher palavras É muita burrice É antice total Viu doutor Concordo Meu Está cima e embaixo Estamos juntos nessa Viu Falar É realmente Lamentável Mas eu quero enfatizar No Brasil Esse comportamento Ele tem se mostrado Exceção Porém Aqui no Brasil A gente criou Uma outra modalidade Que é o que ficou na moda Que é o sommelier de vacina Quer dizer Aquela pessoa Que quer escolher Ele quer se vacinar Mas tem que ser a vacina Do jeito que ele quer E as pessoas Precisam entender Milton Que as vacinas São todas iguais Na segurança E são todas iguais Em evitar morte E internação Por covid-19 Elas se modificam Sim Elas se modificam Na potência Para evitar A infecção sintomática Mas naquilo que importa Nesse momento Que é evitar morte E internação É tudo a mesma coisa Então Se no Brasil De um lado A gente avançou E as pessoas querem Se vacinar Na sua grande maioria Infelizmente Ainda tem aí Esse grupinho Dos sommeliers de vacina Que prejudicam Um trabalho tão bonito Que o SUS tem feito Né, meu? Ô doutor Outra coisa E está acontecendo O chamado Terceiro tempo Da vacina Ou seja Analistas Da vacina Eu leio Que eu fiz Coronavac Duas vezes E beleza Agora Não Coronavac É a pior delas Não sei o que Você fica cabreiro Aí no outro dia Você lê Olha Coronavac É melhor de todas Porque Garante 83,12% Doutor Essa discussão É um horror Também Que deixa Todo mundo Baratinado Como é que faz? É a terceiro tempo Da vacina Até isso Então Aí é a hora Que a gente Tem que fazer Então usando Uma expressão Futebolística Pegar a bola E colocar No meio do campo O que a gente Precisa fazer? Então nós temos Que entender Em que momento Que nós estamos Primeiro Nós ainda estamos No meio De uma pandemia Que se Deus quiser A gente está caminhando Para uma fase melhor De começo De querer controlar A pandemia Se Deus quiser Se a Delta Não atrapalhar Se as pessoas Continuarem usando Máscara Se não faltar A vacina A gente vai controlar Muito bem Aí vem isso Que você está chamando De terceiro tempo Da vacina Colocando a bola No centro do campo E falando Numa linguagem Que todos entendam A gente tem que Normalizar Essa discussão Então Eu Quando eu comecei A minha vida Eu quando eu me formei Em medicina Eu tinha Um voyage branco Bem velhinho E um pouco antes dele Eu tinha Uma brasilha Daquela verde Hoje Eu ando Com um automóvel Que é um automóvel Melhor Porque assim É a vida da gente A gente Vai avançando Não é diferente Na vacina Não é diferente No desenvolvimento Tecnológico Primeiro Você faz Aquilo que você precisa O objetivo do carro É te transportar Do ponto A Para o ponto B O objetivo da vacina É te tirar De uma pandemia E te salvar Bom Passa um tempo Você vai querer Um carro melhor Passa um tempo Você está salvo Você controlou A pandemia Você vai querer Uma vacina melhor E aí a ciência Não para E a ciência Está estudando Então o que Que a ciência Tem estudado E isso já estava Na regra Se a gente abrir Lá atrás A notícia A gente vai ver Que quando as vacinas Começaram Era o momento De estudar as vacinas Na prática O que que ia acontecer E o que aconteceu Com essa nossa Grande experiência Já com bilhões De pessoas vacinadas No mundo A gente está vendo Outros aspectos De segurança E aí O que é raro Quando você põe Numa escala De bilhões De pessoas Você começa A detectar Então apareceram Aí alguns eventos Adversos Novos Que a gente estudou Identificou Conseguiu segmentar E buscar uma solução Para isso Que são esses efeitos De trombose Relacionadas As vacinas De vetor A segunda coisa Que já estava Combinado Lá atrás Que a gente ia estudar É quanto tempo Tem de proteção Para essas vacinas E aí a gente tem Maneiras diretas E indiretas De medir isso Indiretamente A gente pode medir isso Através Da dosagem De anticorpos No laboratório Em tipo específico De anticorpo Ou Da ação De linfócitos De células Tipo de célula De defesa E a gente começa A ver Que as vacinas Elas têm tempos Diferentes E a terceira E mais importante Maneira de a gente Ver como a vacina Funciona É o efeito Que ela tem Coletivamente E aí Todas estão Dando aquilo Que a gente queria Então saíram Muitas publicações De Coronavac A Coronavac Ela tem Dois problemas Na minha opinião Meu Tom Primeiro problema É que ela demorou Muito a publicar Agora saiu um artigo No New England Com a experiência Do Chile Em vida real Que foi espetacular Primeiro que eles publicaram No New England Que é a revista Mais séria Que existe No mundo científico Depois que é uma Quantidade enorme De pessoas E mostrando A efetividade Na vida real Da Coronavac Em salvar vidas E diminuir Internações Mas Demorou Para publicar E O outro problema É que é uma vacina Chinesa E nessa Geopolítica Global Hoje você tem Os Estados Unidos E o bloco europeu Disputando com a China Quem que vai ser O protagonista Do mundo Então Não podemos negar Que há aí Uma certa má vontade Mas a OMS Foi lá E pegou A Coronavac Pegou a Pfizer Pegou a AstraZeneca Pegou todas essas vacinas E falou Essas vacinas Servem Para aquilo Que a gente quer Então Colocando a bola No campo Milton No centro do campo Agora olhando para frente Está na hora de estudar Durabilidade da proteção Está na hora de estudar Combinação de vacina E está na hora De a gente já ver Variações da vacina Uma das coisas Milton Você que é uma pessoa Antenada E que é um estudioso Eu percebo Pelas nossas conversas É a vacina nasal A próxima geração A próxima geração de vacinas Que a gente vai usar Contra a Covid Vão ser vacinas Que a gente não faz Intramuscular Com injeção não Mas que a gente põe no nariz Porque são vacinas Que já estão sendo estudadas E que protegem Não apenas contra a infecção Mas diminui a chance De você levar para frente O vírus mesmo Vacinado Então, Milton Eu encaro Esse terceiro tempo Da vacina Como uma coisa normal A gente não pode Potencializar isso Não pode falar mal Da vacina A Ou B Ou falar bem Da A ou da B A gente precisa encarar isso Como um avanço Da ciência Mas nós ainda Não estamos lá As pessoas estão Com o péssimo hábito De ler Uma notícia Ou um resumo De um artigo científico E sem a formação Específica Sem a capacidade Analítica adequada Tirar conclusões Precipitadas De uma coisa Que ainda virá E o que eu vou te dizer Milton É que o futuro Das vacinas Vai ser brilhante Porque as vacinas Que a gente tem hoje Cumprem o que a gente precisa E as que virão Ou a combinação Dessas vacinas Vão trazer coisas melhores ainda Para mim Foi novidade boa Essa aí Da vacina nasal Entendeu Mais um referencial legal Agora O médico Milton Neves Filho aqui Sabe que eu não tenho De tudo, né Eu tenho uma frase A pior vacina É não ser vacinado O povo tem que entender Isso Meu Deus do céu Tá louco O que que é Cibati Você me falou O que que eu não entendi Não que o mestre Cláudio Zaidan Tá na linha Eu queria fazer uma pergunta Também Milton Primeiro agradecer O doutor Evaldo Porque eu Graças a Deus Fui vacinado Na quinta-feira Eu tomei Inclusive a CoronaVac E registro Essa mensagem também Para não escolher a vacina Porque todas são efetivas Queria agradecer Publicamente O doutor Evaldo Porque eu tive uma Amidalite Na verdade Na sexta-feira anterior E eu ia me vacinar Justamente na sexta-feira Então eu queria Agradecer publicamente O doutor Que também Ajudou a Me orientar ali Também A falar sobre a vacinação Enchi um pouquinho O doutor ali E eu queria perguntar Sobre essa volta Do público aos estádios Teremos no Rio de Janeiro Flamengo e Olímpia Pela Libertadores Com 10% Da capacidade Do Maracanã Na partida de quartas De final da Libertadores Queria entender O que o doutor Pensa a respeito disso No futebol brasileiro Especificamente Caiu Caiu a linha, Miltão É o Zaidan Que puxa o fio Voltou, doutor? Viu, doutor? Doutor, o senhor Que é de postura Em Muzambique O Zaidan É um caipira Do rabo grosso Lá de Uberaba Ele puxou o fio E desligou o senhor Entendeu? Mas pode responder, doutor Por favor Olha, Guilherme Eu penso o seguinte Todo mundo Quer voltar Ao normal Até eu Que sou filho de Deus Eu terminei As férias Da faculdade Nessa semana E eu estava Numa dúvida Danada Vou ou não Vou ao cinema E o cinema Está aberto Aí eu fui Numa sessão Com a minha esposa Aquelas vazias De máscara PFF2 Não comi nada Eu falei Vamos ver Como é que está Olha Foi uma experiência Que não foi Prazerosa Não é igual Mas eu diria Para você Que é possível Eu me senti seguro Por conta da máscara Por conta de ser Vacinado plenamente Porque era um horário Que estava tudo vazio E não me alimentei Mas não foi prazeroso Agora Eu tenho que Enfatizar Aquela propaganda De protocolo Que existe disso aqui Não funcionou nada Eu pelo menos Não pude observar Os protocolos Na prática Eu fico pensando Em larga escala De uma partida De futebol Guilherme Como é que a gente Vai ter o controle De que esse protocolo Ele seja Efetivamente Cumprido Bom Se é possível Fazer um jogo Com uma quantidade Menor de torcedores Eu respondo De uma maneira simples Sim É possível É ao ar livre O estádio vazio Permite que você Coloque as pessoas Distantes Você pode exigir A presença da máscara Fala-se em testagem Antes do jogo Ou apresentação Da carteirinha de vacina Ou de um exame Enfim Você tem mecanismos Que você pode Tornar essa experiência Menos arriscada Ou mais segura Como vocês quiserem Eu diria que é Menos arriscada Porém O grande problema Ele está No cumprimento Do protocolo E também Na questão Do comportamento Das pessoas O futebol Como todos nós sabemos É apaixonante Numa hora De emoção A pessoa tira a máscara Se abraça E com essa variante Delta Altamente transmissível Chegando Talvez fosse prudente A gente postergar Um pouquinho mais E sentir Qual vai ser O impacto Da delta No nosso país Antes de liberar A presença de pessoas No estádio Bem doutor Agora nós vamos A Uberaba Porque vamos melhorar O nível aqui Dos perguntadores Mas eu gostei muito Quando o senhor lembrou Da Brasília Como todo mundo Se houver uma pesquisa Se houver uma pesquisa Qual é que foi O teu primeiro carro Vai dar 68,37% Fusca O meu primeiro Usado Amarelo DO5555 Foi meu primeiro carro De pôr Comprou uma Brasília Por 600 prestações Entendeu Azul E depois fui melhorando E tal E tal Já o Claudio Zaidan Ele começou Com o carro de boi O primeiro carro dele Pois não Zaidan Rebenta Zaidan Você que é o maior Jornalista do mundo O Thomas Jefferson Dizia que o cavalo Já foi um erro Que dirá o carro Mas o Primeiro boa tarde Para você Milton Simate Ricardo Garcia Roberto Dias Acabou Um abraço para você E para o Manuel Muito obrigado Grande Roberto Dias Doutor Evaldo Que sempre nos remete Aqui a um centroavante Do Cruzeiro Que dava um trabalhão Para o Santos Eu vou te contar O cara era bom Jogou no O maior Cruzeiro Da história Obviamente Doutor Evaldo Não viu o Evaldo Jogar Nem era nascido Naquele time De Dirceu Lopes Costão Evaldo Não é doutor Evaldo Boa tarde Olha Zaidan Eu conheço de nome Eu nasci em 68 Provavelmente eles estavam jogando Mas eu não joguei nada De futebol naquela época Claro Não, peraí, peraí Deixa eu Dar uma paradinha aí O Cruzeiro Com Tostão Evaldo Dizia Lopes Hilton Foi jogar em Poço Fundo Perdeu de 9 a 1 Porque o Juiz Era muito ladrão Ninguém ganha Ninguém ganha Em Poço Fundo Você pode levar A seleção de 70 Lá que perde Outra cidade De Juiz Ladrão O Zambinho Lá vem Foi jogar lá 10 pênaltis arrumados O Paulo Pinguada Defendeu os 10 Mas no fim do jogo O cara de Poço Fundo Deu um murro na bola E foi igual Perdemos de um a zero Vai tomar banho na soda Foi por causa desse jogo Que deram o nome de Evaldo Pro doutor Evaldo O Lorival Luz Viu doutor? Nesse jogo O Lorival Luz Foi gandula É Tempo bom Doutor Evaldo Nos Estados Unidos Eles falando muito Sobre a Delta Que Mudou aquele cenário Muito otimista Que levou Um 4 de julho Festivo Inclusive já sem máscaras Etc E de repente Aparece essa variante Porém Na semana passada A informação que veio Do centro de combate A doenças Nos Estados Unidos Era de que as vacinas Que eles usam lá São eficazes Contra essa variante dela Aliás Inicialmente Diziam Que era uma variante Que Ela tem um poder De transmissão Extraordinário Inclusive Compararam com a catapora Em compensação Inicialmente Diziam que era Menos letal Agora parece que Essa informação Já mudou E que ela Ela tem outros caminhos E tal Mas é tão letal Ou mais letal Do que outras variantes No entanto Quando eles falam Que as vacinas Que usam lá São eficazes Obviamente Isso não inclui A Coronavac Que a Coronavac Não é usada Nos Estados Unidos Aqui Nós já temos Essas respostas Também A Coronavac É eficaz Contra a variante Delta Não Zaidan Boa tarde A você Eu tenho Essa preocupação Primeiro assim Esses dados Do CDC Causaram muito barulho E realmente Foi uma A grande polêmica Dessa semana Mas confirmo Aquilo que a gente Já vai vendo Primeiro que a Delta Se transmite Com muito mais facilidade E A maior Transmissão dela Redunda Em mais casos E mais casos Estatisticamente No potencial De alguns casos Graves E internação Daí Essa possibilidade Que você falou Da maior gravidade Que se negava Antes Que se falava depois Mas Como eu disse Para o Milton No começo da entrevista Isso que está sendo Observado nos Estados Unidos Eu sou decudo Naquela área Que eles Tem lá Que eles falam De rednecks Quer dizer Que são as pessoas Menos cultas E mais conservadoras Dos Estados Unidos E sobretudo Não vacinados Então o que parece Que a Delta Ela tem essa Grande capacidade De transmissão Mas nos vacinados Que podem Inclusive Transmitir a Delta Também Devido a sua Alta carga viral Ela causa Uma doença Um pouquinho Mais branda Nesse sentido Nesse sentido A gente não deve Ficar muito preocupado Porque eu acho Que a Delta Vai ser controlada Por vacina E no Brasil A gente tem Esse calcanhar De Aquiles Que você lembra Que é a questão Da Coronavac A Coronavac Ela tem pouco estudo De vida real Eu diria Nada publicado E o pessoal De Mascovas O pessoal Lá da China Da Sinovac Tem falado Que tem estudo Em vitro A nossa expectativa É de que ela Tenha um grau De proteção Não sabemos quanto Porque ela é De um vírus inativado Portanto a gente Tem uma defesa Imunológica Robusta Para vários segmentos Do vírus Para vários antígenos Virais Mas é uma incógnita Você está certo Porém O que a gente Tem observado É que A participação Da Coronavac Como uma vacina Representativa No Brasil Ela tem caído Na proporção Que a gente aumenta A participação Da AstraZeneca Sobretudo agora Que Manguinhos Está fabricando A IFA Já começa A ter a fabricação Local da IFA E na medida Que chegam As outras vacinas Começa a crescer A participação Da Pfizer Da Janssen Então isso vai ser Um problema menor Porque nós vamos ficar Mais ou menos Alinhados com eles Porém A gente não pode esquecer Eu por exemplo Tomei Coronavac Todo mundo lá no HC Tomou Coronavac Os mais idosos Que foram vacinados Na frente Tomaram Coronavac Então esses estudos Que estão sendo feitos Agora Com terceira dose Ou dose Heteróloga De outra marca Eles vão ser muito Importantes Para responder Dessa sua pergunta Tinha aqui Que inclusive Os grandes empresários Os grandes empregadores Deveriam fornecer A seus trabalhadores A máscara PFF2 Que é barata Não é descartável E nesse transporte público Lotado do jeito que está Ela protegeria Mas eu respondo objetivamente Então Zaidan Dizendo isso Como a gente já tem Uma grande participação Das mesmas vacinas Que estão sendo usadas Lá fora Aqui A gente pode Por analogia Inferir Que a proteção Vai ser equivalente Só que a gente Precisa acelerar A segunda dose Porque precisa Da vacinação completa E nós temos No Brasil ainda 25% apenas Da população Com vacinação completa E isso realmente Me preocupa É por isso Que essas próximas semanas Vão ser decisivas E é por isso Que eu acho Uma temeridade Ver alguns prefeitos Como o prefeito do Rio E no Impalo O prefeito de São Paulo E outros Marcando data Para evento social Acho que isso É uma temeridade Nesse momento E essas datas Mudaram 300 vezes também Vamos à última pergunta Dele Guilherme Cibati Foi incansado Sobre São Paulo Especificamente Miltão Sobre Como o doutor Evaldo Avalia O processo de abertura A partir dessa semana Com mais tempo Associado ao trabalho De vacinação E expansão Mas diante da presença Da variante delta No Brasil Especificamente em São Paulo Olha Cibati A gente não está enxergando O que está acontecendo Essa é a verdade Porque o Brasil Faz pouco exame Primeiro o Brasil Testa pouco diagnóstico O Brasil não testa Sentinela E sobretudo O Brasil sequencia pouco Então a gente tem notícia Da delta chegando Mas a gente não tem ideia Da dimensão da delta Isso ainda não teve Impacto Significativo Em internação E aumento de casos Porque felizmente Esses indicadores Têm se mantido em queda No Brasil Ao longo das últimas semanas Eu quero crer Guilherme E falo isso Com muita dor No coração Que na verdade Essa abertura É uma abertura No papel Porque quando você Observa o comportamento Das pessoas Você vê que Absolutamente Essas pessoas Já estão abertas Elas já estão na rua Elas já estão fazendo O que tem que fazer E o que eu vejo Então É melhor Você às vezes Ter uma regra Num sentido assim Que você consiga Cumprir Fiscalizar Para não desmoralizar A regra Mas exigir Uma contrapartida E a contrapartida Que eu exigiria São duas Primeiro Acelerar a vacina Que a gente não tenha Mais retrocesso Na vacina E a segunda É não dar Para abrir mão Da máscara Hoje A gente tem Três pilares Na proteção Ar novo Ar renovado Então onde possível Você manter janela aberta Porta aberta O uso da máscara correta E eu insisto Na PFF2 E a terceira situação Que é a vacina Então Guilherme Com essa situação Eu acho que a gente Não tem como ir Contra a realidade E a realidade É que as pessoas Estão na rua já E essa abertura Que o governo Está formalizando É isso mesmo É só uma formalização Porque na prática Isso já não se observa No Brasil A gente está brincando Com fogo E eu espero Que a gente não se queime Que realmente A gente não tenha Uma reversão Desses indicadores Mas isso Só o tempo Vai dizer Muito bem Está aí o doutor Evaldo O melhor explicador Desse problema Terrível Que amedronta Um assunto chato Que ele torna Gostoso de ouvir Porque a gente Aprende com ele A gente salva a vida E para terminar Quero dar uma informação Para o senhor Que é uma bomba No mundo político Vai repercutir muito Porque ficam falando aí Lula Como é que é No nosso Bolsonaro No Ciro Mas não Na próxima eleição Vai haver empate Entre Datena E Milton Neves O senhor acabou De falar do Datena E nós fizemos Atenção Bomba Bomba Mundo político Eu e o Datena Fizemos com nossos Diretores Todos Nossos aficionados Numa reunião secreta No hotel de São Paulo E o Datena Ofereceu Trinta ideias Trinta projetos E eu também Trinta Nós discordamos Em vinte e nove Tudo quanto é Tudo que ele falava Não concordava E vice-versa Mas só no item Nós estamos aceitando Para o segundo turno Para o presidente Ganhando o Datena Ou ganhando eu O ministro da saúde Vai ser o doutor Evaldo Estangelo Ô Milton Bondade sua Obrigado meu amigo Obrigado mesmo Que gentileza tua Que bondade Mas não é nada disso Não Milton Eu e outros colegas E profissionais da saúde Estamos fazendo a nossa parte Assim como você Mas se você concorrer E ganhar E me fizesse honroso O convite Milton Vou lá Vamos enfrentar Esse leão aí E vamos ganhar Essa guerra Muito obrigado E o Datena Não abre mão Do senhor também não Aliás Os outros Todos aí Que vão ficar Em terceiro e quarto lugar Também não deveriam Abrir mão do senhor não Um grande abraço A gente ganha pouco Doutor Mas não adverte Até num assunto chato Bondade tua Milton Grande prazer Falar com você Com teus ouvintes E é sempre Uma grande repercussão No dia seguinte Ou no mesmo dia Depois que eu falo Com você Milton É um tal de gente Mandando mensagem Falando o que ouviu E é como você falou Falar para a Rádio Bandeirantes Falar para o Milton Neves É falar para o mundo E é por isso que eu procuro Caprichar Porque a gente tem que Aproveitar essa oportunidade Para levar a informação Correta E fazer isso que você falou Salvar vidas Que é o que importa Muito obrigado Doutor Mas espera aí doutor Um vereador lá De Pós-fundo Entrou na justiça Contra mim O Sergê Cobarbeck Está me defendendo É um processo Muito forte Porque ele está Me tornando Persona não grata Lá em Pós-fundo Vai me processar Por denegrir A imagem da cidade Chama Benedito Luz Esse vereador Ele entrou Porque ele não admite mais Proibindo Judicialmente Que eu fale Que o Poço Fundo É bairro de Muzambim Ele está Me processando Doutor E é primo Do Lorival Luz Então você pode Ficar tranquilo Que meu pai É juiz de direito Aposentado Está com a sua OAB em dia Ele vai se juntar Aí com o Serguei E vamos te defender Eu vou colocar O meu tio Caio E toda a turma Lá para te defender Isso não vai acontecer Fica tranquilo Não dá barra Não dá barra Em Toma Feliz Bom